Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Governo apresenta um Orçamento do Estado ambicioso e que continua com uma forte aposta no contexto desportivo. Com estratégias e verbas assinaláveis, em muitos casos históricas pelos valores adestritos nunca antes vistos, há que salientar a relevância deste para o sucesso do desporto português. Na implementação de uma estratégia de apoio aos eventos desportivos internacionais, de o aumento impar na história quanto às verbas atribuídas aos projetos olímpico e paralímpico do Paris 2024, mais concretamente de 32,9% valor global, às bolsas para atletas e treinadores, para a preparação desportiva, competições, estágios ou assegurando os apoios após os Jogos de Paris, é determinante dar continuidade a estas políticas que muito têm fortalecido o nosso desporto e com resultados que temos assistido. Do maior aumento de sempre na preparação olímpica e paralímpica, ou a criação de uma bolsa de continuidade, que não faz depender a bolsa dos atletas da sua efetiva qualificação, à base, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, um programa de grande sucesso e que tem permitido uma carreira dual aos nossos alunos atletas. Perante o rendimento e o sucesso que acabei de referir, questiono sobre o alargamento destas unidades e sobre o número de atletas abrangido por estas. Depois de referir também a importância da forte aposta na continuidade do programa de reabilitação das instalações desportivas, mas é inevitável trazer também o tema da verdade desportiva. E aqui, na promoção da integridade e dos valores, assume especial relevo o combate à depagem e as matérias relativas à manipulação dos resultados. Por isso, é com satisfação que se constata, por exemplo, o aumento da atividade e do orçamento da Autoridade Antidopagem de Portugal, ou ainda a criação da Plataforma Nacional de Combate à Manipulação de Competições Desportivas. A par disto, para concluir, um assunto não menos importante, o combate à violência, xenofobia e racismo. Temos-nos deparado com situações que mancham o desporto nacional. E a verdade é que o Governo nunca descurou as suas responsabilidades pelo acompanhamento, mas principalmente com a adoção de medidas que mitigarão os efeitos de situações dispensáveis ao nosso país. Muito obrigado.